Pode ser que eu esteja ficando velho, mas eu não gostei do novo Vingadores, mano. E aí, pessoal, beleza? Eu finalmente tive a oportunidade ontem de assistir o novo filme dos Vingadores, A Era de Ultron. Eu não sei se vocês sabem, mas os filmes da Marvel costumam sair no Brasil antes de sair aqui na América do Norte. Isso desde o primeiro Homem de Ferro. Eu não sei exatamente por que fazem isso. A minha teoria é que eles querem lançar o filme nos mercados emergentes antes pra evitar que esse pessoal acabe usando de pirataria pra acessar o filme, se saísse primeiro nos Estados Unidos, digamos. Não sei se é por isso mesmo, essa é a minha teoria. Eu acho que fazem isso pra impedir a pirataria nesse tipo de mercado, como o mercado brasileiro. Não faço ideia se é por isso que fazem. Se você trabalha na Marvel, me diga nos comentários por que eu tenho que esperar uma semana pra ver a porra desses filmes. Mas enfim, Era de Ultron. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que sim, essa resenha vai ter spoilers. Se você não viu o filme ainda, fecha essa janela e volte aqui na semana que vem, depois que você assistir o filme, porque eu não quero estragar a surpresa do filme pra você. Como nerd de quadrinhos, eu, obviamente, fico muito animado pra ver esses filmes baseados em personagens, né? Super heróis de quadrinhos. Eu acho que não teve nenhum desses que eu não assisti no cinema na semana de estreia. Eu sou esse tipo de nerd que gosta de assistir essas coisas, né? E nerds, especialmente de quadrinhos, a gente sabe que são um pouco mais chatos em questão de adaptações. Às vezes algumas coisas precisam ser mudadas pra encaixar melhor na história, sendo contada através do meio da cinematografia. Não dá pra você pegar tudo exatamente do jeito que tá no quadrinho e fazer um filme. Às vezes não funciona tão bem. Eu não sou o tipo de nerd que fica apontando, ah, mas no quadrinho era assim, no filme fizeram assim. Porque eu entendo que o filme baseado num quadrinho é, na verdade, uma adaptação. Você não tá pegando o quadrinho e usando como se fosse um roteiro direto pra fazer o filme. Eu entendo isso, então eu não vou fazer esse tipo de crítica. Eu tive vários problemas com esse filme dos Vingadores, né? Eu acho que um dos problemas principais pra mim, que me deu um flashback de quando eu assisti Homem de Ferro 3, é a questão do pacing, ou o ritmo do filme. Esses filmes de ação, geralmente, eles começam com o que no ramo da cinematografia se chama de set piece, ou aquela grande cena de ação, né? Todo filme de ação, geralmente, começa com um grande set piece, né? E você tem um set piece, que às vezes é tangente à história principal, aí a história principal vai acontecendo, acontece uma grande batalha, os heróis se fodem, aí eles se escondem, aí eles debatem o que eles vão fazer, e aí eles voltam, acontece o último ato, eles ganham blá, blá, blá. Isso é bastante previsível. Todos os filmes de super-herói, filmes de aventura em geral, seguem mais ou menos esse padrão. E eu entendo isso. Só que assim como no Homem de Ferro 3, que teve problemas gravíssimos, na minha opinião, de ritmo, o novo Vingadores também tem. Tem uma parte no filme, se você assistiu, você sabe do que eu tô falando, e se você não assistiu, você não deveria estar vendo esse vídeo, porque vai estragar a sua surpresa do filme. Existe um momento em que os Vingadores vão se esconder ali numa casa de veraneio do Gavião Arqueiro, né? E eles ficam lá e, de repente, o nosso Gavião Arqueiro tem uma família, tem filhos, aí ele tá agora discutindo com a mulher dele, sobre o papel dele nos Vingadores e tal. Isso pra mim é quando... Eu falei isso na minha resenha do Homem de Ferro 3. No Homem de Ferro 3, do nada, você vê... Não tem tanto Homem de Ferro, é mais o Tony Stark chorar me engano porque ele tá traumatizado e conversando com um garoto numa oficina. Cara, esse tipo de coisa é como se tem uma parede e o filme bate na parede e ficou ali e perdeu todo o momento, toda a energia do filme meio que evapora nesse momento. E eu entendo que precisa ter isso. Tem, como eu falei, a cena de ação, aí eles apanham, eles se escondem, eles debatem, eles fazem uma nova estratégia, eles voltam. Eu entendo esse arco narrativo. Só que você vai me colocar o Homem de Ferro, o Thor, o Capitão América numa casa de campo, mano? O Gavião Arqueiro batendo papo com a sua esposa e os filhinhos ali, do nada, o cara agora é casado com o filho? Eu achei que muito tempo se perdeu naquele ponto do filme. Sei lá, cara. Eu acho que eu tô ficando velho e chato mesmo porque esse tipo de coisa pra mim quebra o ritmo do filme. Foi que nem como eu falei no Homem de Ferro 3, quando de repente o Homem de Ferro tá lá batendo papo com aquele molequinho naquela oficina, naquela cidadezinha lá, cidadezinha cenográfica. Pra mim isso quebra bastante o ritmo do filme. Quando chegou naquela cena da casa, eu fiquei, puta, agora vai passar uns 20 minutos nessa porra aí. Eu achei que os personagens foram super pouco desenvolvidos, né? A questão do nascimento, por assim dizer, do Tron, não me fez sentido porque tá lá o Tony Stark e o Bruce Banner falando, nossa, inteligência artificial, caralho, que grande avanço tecnológico, que coisa inédita. Porra, mano, o Jarvis, que tá lá desde o primeiro filme que cimentou a base do universo cinematográfico da Marvel, é a inteligência artificial já. Ele tem conversas com o Tony Stark, ele usa de sarcasmo. Quando o Tony Stark tava prestes a morrer no último filme dos Vingadores, o Jarvis sugere que ele ligue pra Pepper Potts pra se despedir, porque ele tá entendendo a nuance psicológica do que está acontecendo. Eles já têm inteligência artificial. Pra mim não fez muito sentido eles ficarem surpresos com a descoberta de algo que eles já têm desde o primeiro filme. Aquilo me fez muito... Eles tão tentando forçar a barra de uma descoberta que, na verdade, já existia. E eu bati na luz aqui. A morte do Mercúrio, né? Eu já sabia que ele ia morrer porque algum babaca me deu spoiler no Twitter. Sempre tem um otário pra fazer um negócio desse. E não me surpreendeu tanto porque eu achei que faz muito sentido remover o cara da franquia já no primeiro filme. Porque esses personagens que correm muito rápido, né? Que nos quadrinhos eles chamam de speedster. E no português acredito que são traduzidos como velocistas. Eles podem resolver praticamente qualquer situação em que eles estão. Num piscar de olhos. No último X-Men o Quicksilver aparece por uma cena basicamente. Que é uma cena foda. Ele resolve o problema. E aí os caras falam, não, volte pra casa e fique lá. Entendeu? Porque eles... É óbvio que se ele fosse inserido na batalha final. O poder dele é tão absurdo que não teria nenhum desafio. Então eles tem que bolar um jeito arbitrário de tirar o cara da cena. E isso acontece com o Quicksilver nos Vingadores. Já no primeiro filme que ele aparece o cara tomou bala e morre. O que não faz sentido. Porque se um cara é velocista e ele tem a capacidade de ver tudo em câmera lenta. Não faz o menor sentido ele levar um tiro, mano. Só que eles precisam dar um jeito de tirar ele da cena. Porque, porra... Ele poderia resolver tudo, mano. Então eles tem que dar um jeito de tirar o personagem. E eu acho isso meio... Meio paia. Porque eu gosto do Quicksilver pra caralho. Eu gosto de personagens velocistas e eles não funcionam tão bem no filme. Outra coisa que a estrutura do Vingadores eu acho que... Desde o primeiro filme a gente sabia que nunca vai ser uma coisa diferente disso. Tá lá o super vilão que quer matar os Vingadores por causa de qualquer motivo que seja. E aí ele tem vários pequenos peões dele que ele usa pra fazer a batalha e tal. Foi da mesma forma na Batalha de Nova York e no primeiro Vingadores. Você tem o Loki, né? Que simboliza o vilão principal. E os Chitaurin, né? Que são um bucho de canhão, basicamente, pra batalhar com os Vingadores. É a mesma estrutura. É basicamente a mesma estrutura. E os filmes dos Vingadores não tem como ser muito diferente disso, né? Quando no terceiro filme agora, né? Que vai ter o Thanos com a Manópolis do Destino e tal. Vai ser a mesma coisa. Vai ser o Thanos e alguns soldadinhos lá qualquer dele batalhando com os Vingadores. Porque não tem muito como escapar disso. E isso faz com que esse tipo de filme de time de super-herói seja muito previsível. Infelizmente. E até agora os filmes dos Vingadores a gente já teve dois. Né? Dois, quatro. A gente já teve dois. Mas estão seguindo essa linha e eu acho que o terceiro não vai ser muito diferente. Tem a questão também que eu lembro. Quando o primeiro Vingadores saiu. O meu brother Afonso Solano deu infamemente uma nota baixa para o primeiro Vingadores. Que eu achei excelente a propósito do primeiro Vingadores. Porque na concepção dele. O universo que o John Favreau construiu com o primeiro Homem de Ferro. Era muito cimentado na realidade. E aí não combina muito bem quando você inclui naquele universo. Um alienígena que é um deus nórdico também. Com mágicos. Poderes mágicos, né? Fica muito distoante. E essa era a opinião dele de por que que não funcionava. Eu achei que não. Achei que o primeiro Vingadores funcionou muito bem. A minha suspensão de descrença me permitiu aceitar um cara que é um fabricante de armas militares. E um alienígena que por coincidência foi interpretado por povos medievais como um deus. Eu não tive problemas com isso. Nesse segundo Vingadores. A suspensão de descrença já ficou um pouco mais complicada. Porque você tem um robô que meio que surgiu acidentalmente do nada, né? E aí ele é todo engraçadinho. Ele faz piadinhas. E aí você tem um outro robô construído por ele. Que parece um palhaço de verde e roxo. E aí, cara, começa a ficar muito galhofado. Esse que é o problema. Começa a ficar muito galhofado. Saca? E nessa hora eu começo... Eu fico lembrando de filmes como os Batmans do Nolan. Que ficam ali mais centrados em um só personagem. E podem fazer a coisa um pouco mais... Que parece um pouco mais realista e tal. Me deu um pouco de saudade desse tipo de filme. Parece-me. Eu sei que eu tô sendo um pouco alarmista. Mas parece que os filmes de quadrinhos da Marvel. Embora o humor deles sempre fosse uma parada que eu achei muito bacana, né? Que no primeiro Vingadores você viu que eles estavam nessa de fazer um filme de ação. Uma aventura com piadinhas. Mas eu acho que tá começando a descambar um pouco pro galhofismo mesmo. Saca? E eu não tô mais gostando tanto dessa direção. Quanto eu gostei da primeira vez. E é isso, cara. Eu não gostei desse novo filme dos Vingadores. Eu acho que teve problemas de ritmo, como eu falei. Eu não vi os personagens sendo muito bem desenvolvidos. Tá pendendo muito pro galhofismo, assim, descarado já. Eu já não tô gostando mais tanto disso. Meu problema não é porque, ah, o Capitão América falou isso. E nos quadrinhos ele nunca teria falado isso. Isso é babaquice. Eu entendo que adaptações são necessárias quando você pega um material e coloca ele em outra mídia. Eu entendo isso. Mas como filme mesmo, eu acho que ele não me agradou, cara. Não me agradou. Enfim, essa é a minha opinião. Vingadores é o tipo de filme que, assim, eu tava planejando assistir mais de uma vez no cinema até. E provavelmente eu não vou mandar nem comprar o Blu-ray, cara. Porque eu acho que o saldo geral é o seguinte. Eu acho que eu esgotei desse tipo de filme. Eu acho que esgotou pra mim, saca? O primeiro Vingadores foi excelente. O segundo já não tão bom. E aí eu acho que cansei de ver esses carinhas fazendo piadinhas e conversando. E aí chega um cara e ele tem o seu exército. Eles detonam o exército. Eles apanham. Mas aí eles voltam e conseguem vencer no final. E aí eu acho que eu cansei já disso, mano. Que merda. É isso, mano. Me digam aqui nos comentários o que você achou do novo Vingadores. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreve aí. Tem vídeo aqui quase todo dia. Me deixa um joinha porque isso ajuda pra caralho. E é isso aí. Até a próxima. Caralho, mano. E se eu não gostar do novo Star Wars? E se eu não gostar do novo Star Wars?